Música Abriu um hot dog aqui na região chamado Dog do Eixo Eles tem 5 hot dogs no cardápio Sendo 2 de frango e 3 de salsicha Corbutzão veio aqui comer tudo dobrado Então, Boro Kutuk Fu Música São 5 hot dogs né Eu vou querer pedir 2 de cada 2 eixo chicken, 2 eixo chicken bacon 2 eixo no molho, 2 eixo na chapa E 2 eixo cheddar bacon Parte de alho A Ivna vai sofrer Música Então galera, temos aqui o cardápio dobrado do Dog do Eixo Temos uma bandeja aqui, vocês não estão vendo Mas temos uma outra bandeja aqui também E aí qual que é a ideia? Na primeira rodada eu vou comer cada um deles E ver o tempo que eu como cada um E depois eu vou comer todos de uma vez A Ivna vai me ajudar aqui com o cronômetro Então ela começa e para em cada um E lembrando que esse aqui é o tradicionalzão deles no molho Na chapa, cheddar e bacon E esses dois são de chicken, né? De frango Todos eles parecem muito iguais Porque a batata palha fica na frente E aí fica tudo a mesma coisa Então você vai começar o prônomeuto pra mim Então vamos lá Primeiro Dog 3, 2, 1 17 segundos No molho é mais fácil, né? Porque tem molho Deixa eu pegar um guardanapo Porra, gostoso, hein? Aí ele sente depois que engoliu 30 segundos depois, ó Gostoso Então esse aqui deve ser um pouquinho mais lento, né? Então vamos lá Segundo Dog 3, 2, 1 Baranda! Ah, o que eu esperava? 22 segundos A fome tá começando a aumentar, hein? O que mais eu como, mais eu fico com fome Mas batata palha que vão cair num ponto Esse aqui eu acho que vai ser melhor, hein? Porque não sei como é que vai ser o bacon Se o bacon tá maciozinho Mas vamos lá 3, 2, 1 Baranda! Ah, o 17 também Fiz uma manutenção aqui Ó, como já era esperado O Hot Dog é com cheddar e bacon Muito mais gostoso Vamos ver agora os de frango Não é muito comum um Hot Dog de frango Assim, lembrando agora, né? O pessoal de São Paulo deve estar estranhando Perguntando, cadê o purê? Né? Desculpa Cadê o purê? Cara, a gente não come Hot Dog com purê Que eu particularmente gosto Mas tem uma galera que acha bem esquisito Você acha esquisito? Eu acho Ah, e aí, Ivna, não curte Eu gosto Então é o lance do purê que pesa Cara, ele vira uma ragamassa e tal Agora o de chicken Eu acho que o de chicken vai ser fácil, viu? Porque ele é todo enfiadinho Então vamos ver Menos de 17, hein? 3, 2, 1 Valendo! Saiu o chicken boné 16, foi bom, foi bom E agora o último Que é a combinação do chicken Com o bacon, né? E é isso Com o bacon Ponto Se desse pra dar uma borrifada de água aqui, ó Já é dar uma... Tá meio desatando o ponto Porque na hora que eu começo Ele gruda na boca, tá ligado? Vamos lá 3, 2, 1 Valendo! 20 segundos 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Agora Round completo Se juntar o tempo de todos Dá menos de um minuto Mas não daria pra comer os cinco Menos de um minuto, cara Uma atrás do outro Assim, sem respirar Mas Quanto tempo? Não, um minuto e meio Um minuto e meio? Eu já tomei baqueado Já foram cinco, né? Eu tô com mais fome, é verdade Nem parece que eu comi ainda Então tá, agora diretão Um minuto e meio, hein? Vamos lá 3, 2, 1 Valendo! 1, 2, 1 Vamos lá. 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 Vamos lá.